Desde onde eu saí do job? Sim, mano. Fui ao grupo. Ainda não voltei pra casa. Não ia matar-me. Sim, fala sério. Sim, hoje ela sabe do que eu vou fazer com o que eu estou tendo de bebida. Você já imaginou se ela vir aqui? Nada. E se fosse eu a levar a tua vida Sim, pra dormir fora Celular desligado Sempre com cheiros de perfumes de frente E sem saber justificar onde estava A deixar-te dormir com a luz acesa De tanto medo de dormir sozinho E se fosse eu a fazer te jurar De tão preocupado Então põe-te só uma vez Na tua vida Põe-te no meu lugar No meu lugar No meu lugar Pra sentir o mesmo Põe-te só Só uma vez Só uma vez No meu lugar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Não é coisa do outro mundo que eu quero Do fundo do coração, meu amor, eu te pego Uma vez na tua vida Põe-te no meu lugar No meu lugar No meu lugar Pra sentir o mesmo Põe-te só, só uma vez No meu lugar Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Legenda Adriana Zanotto